Tá fazendo o que? Moído. Moído? Fazendo caixinho? Vai ficar lindo os caixinhos? Sai mãe, sai. Me tira essa mão daí. O que é que tu tá fazendo? E o que é isso aí que tu tá fazendo? O caixinho bonito. Caixinho bonito. A madinha vai ficar bonita? Vai. Madinha de caixinho. Vai ficar bonito? Vai. Posso subir? Pode ir novo. Tá ajeitando o cabelo, né? Ai, eu vou dormir. Mas eu vou dormir aqui. O cabelo vai dormir. Depois que tá ajeitando o cabelo, eu vou dormir? É? É? Depois que terminar, posso dormir? Pode. Não terminou? É não. Tá longe de terminar? Eu vou botar aqui, Kiko. A perna do caixinho dela. Tu vai prender? Sim. Vai? Pode prender. Tem que pegar o cabelo todinho. Mas pode todinho. Mas pode todo o cabelo dela. Pode pegar o cabelo todinho da madinha. Mas pode da madinha. Fica queda. Se não, não fica bonito. É o brigo. É o brigo. É o brigo. Tá vendo aí? Manda ela ficar quieta. Se não, não vai prestar. Pode só prestar. Caixinho. Mas presta. Mas pode mimir. Eu posso dormir? Pode não, mas caixinho. Ah, meu Deus. Tá perto de terminar? Mas esse aqui, Kiko, eu tenho um cachinho. E é só um cachinho? Só um cachinho. Mas aí o tanto de cabelo... Eu não é vivo. Tu briga com quem? Se a gente é a madinha. Não. Hã? É isso aí. Não vai poder dormir, não é? Não. A madinha não pode dormir, não. A madinha não pode dormir, não. É o quê? Por que que a madinha não pode dormir? Só depois que ela tá aí, não. Quem é que tava beijando? Um olho. Beijando quem? A liga. Como é que ele beijava? A liga. Como é que ele beijava? Onde é que ele tava beijando ela? A liga. Na língua? Onde foi que tu viu? Aqui no portão. No portão? Foi? Mas essa menina... Na parede. Na parede? E beija na língua? Sim. Como é que beija na língua? É aqui. Foi mesmo, Clarice. Você pode? Ai. Pode não me me. 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 Tá bom. Você tá fazendo uns cachinhos? É? Um cachinho bonito. É bom. Tô vendo as coisas. Um cachinho bonito. Um cachinho bonito. Ela vai ficar linda. Fica linda. E tu faz. E tu vai ficar linda? Tem que prender o cabelo. Mamãe, pode eu prender. Ai meu Deus. Tá dando foco aí. Ai meu Deus. Pega o cabelo todinho. Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo, né irmão? Eu dormi todinho. Eu tô com medo. Tá com medo não. Tô. Não precisa ter medo. Não precisa com medo não. Tu vai dar um molho no meu cabelo. Tá terminando? Não é não. Amadinha quer dormir. Depois a gente vai dormir, né? Tudim. 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 Todo mundo. Tudim. 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 E o melão? É. Cadê? Tu quer mais melão? Quero. Poxa. Grita aí pela vovó. Ah! Vovó! Pra amar melão, vovó. Lá em Milhã não tem melão não? Clarice. Tem. Tem. Pois não parece não. E o que que o Adriano tava bebendo? Cachaça. Como era que ele bebia? Ai meu Deus. Cai. Tu cai. Tu cai, Clarice. Clarice. E cachaça é bom? É bom. É bom? É bom? Não pode não, mulher. Não pode não. Não pode beber cachaça não, Clarice. Pode não. Faz mal. Faz mal. Faz mal? E o cabelo da Amadinha? Faz mal. Faz mal? Tá. Tá bom. Posso dormir agora? Pode não. Só um cachinho. Ô cachinho grande. Mãe, se eu for menino. Não. Cabelo de cachinho. Se eu for menino. Não. Mas de pra brilhar, é brilho. Tu brilho? Onde é que ela dormir? Onde é que ela dormir? Onde ela... É... É de... Me tá de uma dormir. Ai, Clarice. Eu tô com sono. Tá com fome não. Tá com água. Sono? Tô com sono. 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 Vai fazer uns cercanos de leandro também. Vai. Quer fazer? Este leandro é bem grandão.